Eu vou cair pra as fotos, sou comunidade Ligeiro sempre atrás da oportunidade No meio da madruga que bate a viagem Várias reflexões ouvindo Bob Marley E os verme enrustidos ajudando a falsidade Pode vir qualquer vez, tem na bota Que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto, na curva nóis E tá tuxando, eles capotam Nóis enrola o cabo da vela, chamando o maior de glota Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui rapaziada E no vídeo de hoje eu trazem esse GTA aqui, Motovlog brabo do K1 Games Tm rapaziada Mano, não vou dizer que é o melhor GTA Motovlog, tá ligado? Mas é um dos melhores GTA que eu tô trazendo aqui pro canal rapaziada De GTA leve mano, cê é louco rapaziada? GTA muito brabo mesmo com o Insano Ó, viado, presta atenção nesses gráficos aqui que da hora rapaziada Nesse spread aqui que ficou muito chave Olha essa vegetação então, cê é louco fi Rapaziada, já no começo do vídeo já vou pedindo pra vocês Deixarem o likezão pra mim, beleza? Já se inscrever no canal aí também, ativar o sininho de notificações E tamo junto rapaziada Muito obrigado aí pelos 5 mil inscritos Só agradece, bora arrumar uns 6 mil Cê ligou? E compartilha o canal rapaziada O criador desse GTA é o K1 Games Tm, beleza rapaziada? O download desse GTA brabo rapaziada Vai tá lá nos comentários fixado, beleza? Esse GTA tá muito foda rapaziada E o tutorial de instalação vai tá no primeiro link da descrição do vídeo Agora sem enrolação rapaziada Vamo tá pegando as skins aqui que é muito fácil É só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Upe, sobe, dá o desce, beleza? Aqui muda a personagem ó Você vai tá selecionando a skin que você quer E vai tá clicando debaixo do botão menos, beleza rapaziada? Aqui ó, como é que cês pode tá vendo aí ó Só a skinzona braba aí ó Cê é louco fi, tem até da mulher aqui rapaziada Chama Vamo tá ficando com essa aqui que eu achei mais da hora, tá ligado rapaziada? Cê é louco fi, tá contendo carro também nesse GTA muito brabo fi Motos muito diferenciadas aqui também rapaziada Quase, mano Raridade de você tá vendo essas Ducatizonas aqui ó Essa daqui é a Ducat Corsa, tá ligado? Ó Chama fi Foi o Zen Master que fez ela ó Calma a visão, mano O bichão caprichou nesse GTA rapaziada Toma fi Todas as irmãs estão contendo roca aí ó Tá naquele naipasso fi Então chama Aquelas entreguinhas como fi? Chaveando tudo de motorizada aqui, fala? Do Victor ZTM essa daqui ó Toma Pernando a cruzada naquele pique ó Na FCI rapaziada Vai ter a outra aqui ó Que é do Zen Master se eu não me engano Não, essa aqui não é do Zen não Essa aqui é do Victor ZTM também rapaziada ó Já conheço todas Essa aqui tá de mandraga também hein fi ó Sem os retrovisores naquele chetão fi Tem essa outra Ducat Zona aqui rapaziada ó O carro não botou só motosona mano Só botou motosona aqui diferenciada rapaziada Pra vocês, eu gosto de GTA sim ó Tá ligado? Não aquelas motos lá repetidas viado Negócio de Ronit, XJ6 repetido Tá vendo ó Assim que é bom ó Só moto diferenciada ó Tá ligado? Muito da hora rapaziada E tem a outra moto que vocês gostam também pra caramba Que é a RD135 ó Eu também gosto dela rapaziada Essa aqui é muito louca rapaziada Ó Meu Deus do céu rapaziada Vamos tá vendo a última moto aqui ó Que é a Start Tá ligado? Montadinha Ele está colocando em primeira pessoa Aí ó Montada rapaziada Com a frente da Twister Sem lucro Sem retrovisor Ó a plaquinha Como é que tá Churrasqueira ali ó Pro grau Escapamento com Haha Faz aquele barulhinho ó Pé de galinha Aquele jeitão Se ligou? Vamos tá rapaziada Dando um pinho aqui com essas motos Beleza? Pra tá indo Ó Vou ensinar como colocar em primeira pessoa É muito fácil Tirou na lógica Trocou de arma rapaziada Vai tá entrando em primeira pessoa Caso não for Suba na moto Desce tá ligado? E faz que vai entrar mano Ou se você preferir Você coloca os dois dedos No meio da tela E arrasta pra fora Assim que nem eu fiz agora Beleza? Que vai tá indo em primeira pessoa Ó Deixa eu aumentar aqui ó Já tá tudo no alto Ó os cortezão Fih Vamos lá rapaziada Eu vou mostrar um bagulho Que tem aqui nesse GTA Pra vocês tá ligado? GTA tá contendo Muita anodividade aí rapaziada Ó Os prédios são muito brabo mano Essa vegetação aí ó Ó Chama Botou pra dormir Já era rapaziada Aqui ó Aí ó Olha essas calçadas Família Cê é louco É um dos melhores GTA Que eu já trouxe aqui rapaziada De CMB Tá ligado? E enquanto essas árvores aqui Eu vou explicar o bagulho pra vocês Rapaziada É que ela já vem junto com Os prédios Tá ligado? Então Ela já vem assim Não tem como tirar Se eu não me engano Tá ligado? A não ser que você saiba O DFF de cada um Mas ela não trava Tá ligado rapaziada O GTA ó Tá ligado? Ela é muito leve Essa aqui é das antigas Ó Grauzão e corte Fih Chama E ela tem três rodoviárias Rapaziada Tem duas aqui nessa rua Aqui principal Tá ligado? E tem mais uma lá na praia Mas eu não vou entrar nelas não Rapaziada Porque Epa Já tomei logo Um capote Levanta Fih Levanta Ó Ó o carro da polícia Ali passando Tá ligado Fih Bora aqui agora Com essa RD-135 Aqui ó Muito braba Ó Ó o ronco da bichinha Fih Ó A Blitzona Aqui também Rapaziada Tinha até esquecido De falar dessa Blitz Tem uma mini Blitz Ali No bagulho Fih Chama GTA O GTA pesando aí 180 MB É 190 Tá ligado? Muito leve mesmo Rapaziada Comparado O GTA original Que é de 1 GB E esse aqui é melhor Que tá Modificado Ó Aí a rodoviária Aí rapaziada Só não vou entrar Porque tá fechado Contra do coronavírus Fih Zoando rapaziada Porque Eu quero entrar mesmo Mas é isso ó Vamos lá Tá dando pinhãozinho Aqui com a RD Ó Ó Chama Ai Calica Vai Ó Ó Ah Esquece Fih Eita Já bati também Rapaziada Vamos tá pegando Outra moto aqui Rapaziada Pra tá dando pinhãozinho Aqui agora Já foi essa Já foi essa Bora andar com essa aqui Rapaziada Essa do Cartizona Aqui também tá muito brava Só que eu não sei Que moto é essa Mano Só sei Ah Só sei Só que ela é da do Cartizona Agora o nome dela Eu não sei Tá ligado Ó Ó o roco da bicha A polícia Passou bem agora aqui Ainda bem que Ela não me pegou Empinando Fih Vamos tá dando Esticado aqui Então Ó Ô Deus Tira essa vontade É vício Fih Quando eu vejo Isso aqui é certo Eu passar por aqui Não tem jeito Tá ligado Vamos lá de novo Rapaziada Ah Vim dizer que é só eu Que faço isso Não é só eu não Ó o cartão de giro Da bichona Rapaziada Ó Ó Cê é louco Fih Tem essa rodoviária aí E tem outra lá embaixo também Vou mostrar outra lá de baixo Pra vocês Rapaziada Ó Toma Toma Essa aqui é louca Hein Ronco diferenciado Motinha diferenciada Ah não Vem Sempre esses caras Vem Pra ficar fechando os outros Esse vídeo aqui Vai pro X-Race Tá ligado A maltinha Eita A maltinha ali no meio da rua Caída Ó Toma Toma Fih A outra aqui rapaziada Essa aqui também tá louca Hein Essa rodoviária Tem a outra lá rapaziada Que é maiorzinha Tá ligado Agora bora pra próxima moto Aqui ó X-Joutão De manobras Sem arrabeta Tá ligado Sem placa Cê é louco Fih Vou fazer um corte no vídeo aqui rapaziada Pra mim ir lá na outra rodoviária Pra vocês Beleza Ó Toma Aí rapaziada A próxima é essa aqui Fih Muito brabo Hein Olha os prédiozão aqui ó Mano Tá muito realista aqui Viado ó Muito Muito cara de Brasil Tá ligado ó Cheio de prédio Ulalá Ó Tá ligado Eita Olha essa aqui ó Vou logo Olha essa negra aqui Rapaziada Bora 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 dar uma Tachinela Peraí Peraí Desce Fih Desce Desce Vem cá Vem cá Você gosta de queijo? Porque você tem cara de rato Pega Fih Aprenda Aprenda Tá ligado Minha família Bora pra próxima motinha aqui ó Que é a Motorizada Olha o roco da bichinha Ó Sai da frente Jubiscuita O nome dele é Jubiscuita Aquele gordinho Ó Ixi Aqui já é aria Cusão Ó Se liga Vamos sair fora daqui Rapaziada Rapaziada Não perca tempo não Vai baixar esse GTA Que tá muito insano Tá ligado Vai tá lá nos comentários Fixado Fih Chama Aê Barbeiro no mundo Véi Opa aí O pivete é bração Rapaziada Toma Olha Cê é louco Ó Ó Ó Tá ligado Fih Mostra a última moto pra vocês Rapaziada Eu não vou tá andando um rolê com ela Tá ligado Mas só vou montar aqui nela aqui Pra vocês verem Tá ligado Ela tá boa também Pra dar uns graus Ó Ó Mas não vou ficar andando não Tá ligado Porque eu vou mostrar Os outros carros Que tem aqui nesse GTA Pra vocês Beleza Ó Bichona braba rapaziada Essa aqui tá parecendo com a Panigle Tá ligado Se não for ela Eu não sei Vamos tá mostrando então Os próximos carros aqui pra vocês Rapaziada Eu acho que vai ter Poucos carros Tá ligado Que o GTA é motovlog Então não faz sentido Pro carro né mano Mas quem gosta aí ó Ó Essa luzinha ali ó Naquele pique Pra te atender Tem esse carro aqui rapaziada Que eu acho ele brabo mano Deixa eu botar uma cor melhorzinha nele aqui Esse aqui é brabo Fih Chama Olha Esse aqui eu curto demais rapaziada É rebaixado ainda ó Ó o branco Isso aí é louco E o outro carro rapaziada Que vai ter aqui nesse GTA É o da polícia Se eu não me engano Se for Eu acho que é Só esses aí rapaziada O próximo carro vai ser o da polícia Aquele lá Tá ligado Então é isso aí O videozão Eu vou encerrar por aqui Tá ligado Se ligou Ó Dá um link pra vocês verem aqui ó Tô aqui no No bagulho da piscina Fih E é isso rapaziada Já deixa o likezão aí Entendeu Já se inscreve no canal Um 6 mil inscrito aí Muito obrigado pelo 5 mil Tá ligado Já se inscreve Deixa o like E ativa o sininho De notificações Comenta Valeu Fui E ativa o sininho